É, falando em Copa, tem uma rua que viralizou lá em Manaus, deixa eu ver. Uma galeria a céu aberto. É assim que a Rua 3 do bairro Alvorada está sendo chamada. Toda essa beleza de cores e traços se estende por 300 metros, tanto no chão quanto no alto. Foram usados mais de mil litros de tinta e dois milhões de bandeirolas. O resultado de encher os olhos é fruto do trabalho em equipe dos moradores da rua. É como se fosse uma chama que pega um fogo e todo mundo se envolve, todo mundo entra, todo mundo quer participar e dá sua contribuição de qualquer jeito. Pelo menos um copo com água, a pessoa participa. A fama da rua vem desde a década de 90. Por isso que mesmo que a decoração atual ainda não tenha sido oficialmente inaugurada, já se tornou um ponto turístico. Com o sucesso, entrou no radar de campanhas publicitárias. Essa equipe foi contratada por uma rede de calçados para gravar no cenário. A gente está representando o Brasil, está representando o Amazonas. Então, estamos na expectativa e é muito emocionante tudo isso. Tanto profissionalmente quanto na minha vida pessoal. Todas as noites vão ter espetáculos aqui, grupo de dança, grupo de capoeira, grupos afros, orquestra sinfônica, orquestra polícia militar, do comando militar da Amazônia. Então, toda noite vai haver uma atração. Outra rua com tradição nas decorações é essa aqui, Santa Isabel, no bairro Vila da Prata. Há quatro décadas, os moradores se reúnem para enfeitar todo esse espaço. Um dos principais responsáveis por manter viva essa iniciativa é o seu rivelino. E para ele, não tem hora ruim. De dia, de noite ou de madrugada, ele sobe nesse andaime para enfeitar o mosaico. Cada copo a gente faz melhor, entendeu? Tentando deixar isso para os nossos que vêm depois de nós, entendeu? Nossos filhos, entendeu? E passar de geração para geração. E o plano de passar a tradição para gerações futuras dá certo. Desde criança, Bárbara ajuda na decoração. E hoje, aos 14 anos, tem a responsabilidade de amarrar as bandeirolas para que o tio, o seu rivelino, as use nos mosaicos. Cada copo é um momento único, é um momento incrível. É sempre bom estar ali participando de tudo, vendo tudinho de perto. É incrível. Ao todo, os organizadores estimam que já gastaram cerca de 40 mil reais com a decoração. O dinheiro é arrecadado através de ações como o bingo. Outro ponto da capital com decorações é na Travessa Valdir Azevedo, Morro da Liberdade. Este é o primeiro ano em que a rua participa do festejo, mas os moradores capricharam nas artes. Pelo alto, são 90 metros de bandeirolas e ainda tem grafites nas paredes. Os organizadores prometem um grande show para o público neste dia 24, Jogo do Brasil. A gente vai ter um show pirotécnico no caso e a gente vai trazer duas bandas para cá para poder alegrar o pessoal que vão vir no caso participar. A estimativa de público é de mil torcedores. Oportunidade perfeita para a dona Andrea ganhar uma renda a mais. Ela tem um pequeno comércio em casa. Já estou me preparando com estoque de bebidas e outras coisas justamente para os jogos. Agora é só escolher um destino, colocar a camisa da seleção e torcer pelo Hexa. Deixa eu rolar a roupa! Salve a seleção!